e já estamos acostumados a ver animais fofinhos como cachorrinhos e gatinhos mas esse animalzinho que vamos apresentar hoje é um pouco diferente mas ele não deixa de ser fofinho também então já vai deixar o seu like compartilhando o vídeo com seus amigos e se inscrevendo no canal para não perder mais nenhum vídeo e sejam bem-vindos ao maravilhas selvagens o piche cego menor é um tatu nativo da américa do sul com comprimento médio de apenas 10 centímetros e um peso de cerca de 120 gramas ele é considerado o menor tatu do mundo ele é tão pequeno que cabe na palma de uma mão mas mesmo sendo pequeno ele é esforçado ele passa boa parte do dia escavando embaixo da terra ele tem uma aparência característica com uma pelagem marrom avermelhada que é densa e macia sua cauda é relativamente curta e grossa e suas pernas são pequenininhas e robustas com garras afiadas para ajudar na escavação eles têm um focinho curtinho e arredondado que lhes permitem procurar alimento embaixo da terra e esse animalzinho não foi feito para ser criado em cativeiro ele sobrevive somente oito dias preso a tradução da palavra piche cego condiz com animalzinho que ele é piche significa minúsculo na língua dos índios mapuche e cego é porque ele enxerga pouco eles não são totalmente cegos eles conseguem distinguir entre claridade e escuridão há muitas coisas para se aprender com esse animalzinho ainda como seus hábitos e como ele se reproduz esses animais são encontrados normalmente em cerrados campos abertos e florestas secas na argentina paraguai e bolívia eles são principalmente noturnos e solitários passando o dia em tocas subterrâneas que eles mesmos escavam eles se alimentam principalmente de plantas formigas insetos larvas e vermes e por gostar bastante de escavar é raro ver eles na superfície da terra infelizmente o piche cego menor é considerado uma espécie ameaçada de extinção principalmente devido à destruição de seu habitat natural além disso eles são frequentemente mortos por cães domésticos e caçados por humanos por causa da sua carne e pele atualmente existem esforços em andamento para proteger essa espécie e preservar seu habitat uma curiosidade sobre o piche cego menor é que esses animais têm um comportamento único para se proteger quando ameaçados eles se enrolam em uma bola e apertam seu corpo com tanta força que é praticamente impossível serem desenrolados isso faz com que sejam bastante resistentes a predadores como aves de rapina e outros animais que tentam caçá-los apesar de ser pequeno e muitas vezes passar despercebido o piche cego menor é uma espécie fascinante e importante para o ecossistema sul-americano é preciso conscientização e esforços para preservar sua existência e garantir que esses pequenos escavadores continuem a prosperar no seu habitat natural e se você gostou de conhecer um pouco mais sobre essa espécie encantadora não esqueça de deixar o like compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre as maravilhas selvagens que habitam o nosso planeta e eu te vejo na próxima aventura até lá